Quando você foi lá na Portela, no começo desse contato lá, do recado, você não tocava cavaquinho lá? Não, eu tocava violão. Você tocava violão? Violão porque tinha outros que tocavam cavaquinho lá. Você pegou lá... Eu tocava violão. E era um sofrimento, porque não tinha, não era nada eletrificado, nem nada, então eu tocava violão acústico mesmo, ao lado do cantor da escola. Era muito duro, mas ninguém escutava nada. Mas o cantor tinha que escutar o tom, aquela coisa mais antiga. Essa palhetada que você toca, que é muito característica, inclusive, por exemplo, alunos pedem para ensinar, muito comum. Ah, professor, como é aquela palhetada do Paulinho da Viola? Aí eu mostro lá, você palheta as cordas de cima para baixo, as cordas de baixo para cima e faz o ritmo, dialogando com isso, né? É, é claro que, no caso, a minha, como deve acontecer com outros músicos também e cantores, ela é submetida um pouco à minha maneira de cantar também. Alguns sambas são muito mais simples, a harmonia mais simples e tudo, você consegue cantar e dividir de uma maneira e fazer uma palhetada que sustenta essa, associada ao ritmista, aos outros músicos e tudo, você faz a sua palhetada. A minha palhetada é quase que como um complemento. Se eu tenho que me acompanhar, eu crio uma estrutura que fique clara que ela está em cima de uma estrutura binária e que eu vou cantar um samba, por exemplo. Isso aí é uma forma única. O Jair do Cavaquinho, ele não tocava desse jeito. A palhetada dele era diferente. Não, era um pouquinho diferente e era uma palhetada... Eu não sei também reproduzir a palhetada dele. Porque era um jeito dele. Era muito simples, mas era um jeito dele. Manassé já tinha uma outra... Outro jeito, eu me lembro quando Manassé... Era uma coisa mais arrastada. Era mais arrastada, é. Sabe por quê? Porque ainda é uma influência do samba mais amachichado, sabe? É, que o samba lá dos fundadores, lá da Portela, o negócio era bem... eles eram bem do machixe mesmo, né? Era uma coisa mais amachichada. Pois é. E a gente estava falando... Essa influência era muito forte. A Portela não tinha samba, né? Foi o pessoal do Estácio que levou o samba para lá. E tem uma coisa que a gente já conversou com alunos e professores e cavaquinistas de várias gerações. Cavaquinho tem que estar tocando todo dia, né? Por causa do calo. É. Não é só isso. Ele é um instrumento que ele, na verdade, não oferece tanto recurso assim, né? Quando aparece músico assim como você, o Waldir e alguns outros, né? Tem até a turma de cinco cordas, né? E que afina também a primeira corda em Mi, né? E isso facilita muito. Você tem uma extensão maior, isso facilita muito, né? O solista. Agora, essa afinação, Ré, Sol, Si, Ré, ela não oferece tanto recurso assim. É muito... a extensão é muito pequena, né? Tem coisas que você tem que fazer uma oitava acima, às vezes. Eu fiz um disco todo de pixinguinha, né? E você sabe o que é complicado. É, é uma coisa... dá um trabalho danado. Mas esse instrumento, o curioso que a gente conta aqui, que já mostramos, que o... apesar dessas... apesar de ser difícil, talvez seja isso mesmo que... É, exerce esse fascínio. Exerce esse fascínio, né? Isso se deve muito ao Waldir. Muito. Muito. Porque eu vi, a coisa que eu mais vi, eu não tocava cavaquinho, entendeu? Não pegava o meu instrumento, era o violão. Então, eu viajava muito, como eu falei, eu vi muitos cavaquinistas, sabe? Influenciados pelo Waldir. Pois é, você conheceu também bastante, tocando bem, o Jonas, né? Ah, o Jonas era uma maravilha. Alguns cavaquinhos, eles não têm... Você pega uma nota muito aguda, né? Ela... 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 é muito breve e não tem sustentação, né? E aí, o Jonas, às vezes, rapaz, ele... Você sentia que ele fazia um vibrato numa nota, assim, mais aguda e também, aquele... Quando ele pegava... Algumas vezes ele pegava, assim, ele pegava o vibrato com a nota e colocava no teu ouvido. Isso no meio do solo. Ele tava fazendo um solo, aí ele tocava e pegava aquela nota com cavaquinho e tudo assim, botava pra você ouvir. E você ouvia perfeitamente aquele vibrato que ele fazia com a delicadeza, assim. O cavaquinho respondia de uma maneira diferente, né? Quando você faz uma... Claro, qualquer instrumento, mas especialmente no cavaquinho, uma passagem mais rápida, você não tem isso, né? Você tem nas melodias mais lentas, notas mais longas, né? Essa possibilidade. Mas o Jonas era um mestre nisso, rapaz. O som, isso que muitas vezes caracteriza, faz a diferença de um instrumentista pra outro, né? É essa pegada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.